Dando continuidade ao nosso curso de programação completo, exercícios de lógica de programação, usando os comandos básicos, vamos fazer mais um algoritmo. Exercício número 7, que diz assim, faça um algoritmo que leia o nome de um cliente de fast food e a quantidade de cada item do menu que ele vai pedir. Imprimir o nome do cliente e o total de compra. Então o cliente está no fast food e o garçom entrega para ele o menu. Ele vai fazer o pedido e o programa quer que a gente diga quanto ele gastou, quanto foi o pedido dele e o nome dele. Sendo que o menu está aqui com seus respectivos preços. A princípio o programa parece um tanto difícil, mas é muito fácil. Nós vamos criar o seguinte, como nós já sabemos que o hot dog tem um preço no real, o hambúrguer tem um preço, todos eles tem um preço, mas só que para que nós possamos saber quanto que ele gastou, a gente precisa conhecer a quantidade de cada pedido. Então nós vamos criar uma variável para cada um desses pedidos. Assim, da seguinte forma, vamos salvar aqui esse algoritmo com o nome de... Eu vou chamar aqui de fastFold. Vou chamar aqui também de fastFold. O algoritmo retorna o total de um pedido no fastFold. Vamos criar uma variável para hot dog. Vou chamar só de hot dog mesmo. Hot dog. Hambúrguer. Tem x burger. Vou chamar só x. Tem mais o que? Hambúrguer, x burger. Refri e batata. Refri e batata. Todas as variáveis eu vou salvar do tipo inteiro, uma vez que são quantidades. E também eu vou ter uma variável do tipo total, que vai ser do tipo real. A seção de comandos, vamos colocar o nosso comando que a gente já está acostumado. Digite a quantidade de hot dog. Lógico que existem formas mais fáceis de implementar esse algoritmo. Como nós estamos estudando os comandos básicos, ainda não temos conhecimento suficiente para isso. Mas se nós colocássemos isso aqui no laço, ficaria mais fácil do que a gente fazer assim. Ou então colocar no vetor, ou coisa parecida. Hambúrguer. Por enquanto a gente vai fazer do jeito que a gente sabe. Refri. Batata. Total vai receber o que? Total vai receber hot dog. O hot dog custa um real. Então, hot dog fica hot dog mesmo. Eu vou pegar essas variáveis aqui, que aí não vai ter erro de... Não vai ter como eu errar. Mais. 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 O hambúrguer custa quanto? Custa um e trinta. O cheeseburger custa um e cinquenta. O refri parece que é um real. Isso, um real. E a batata custa oitenta. Então, veja como foi fácil. Pronto. Aqui nós já temos a solução do nosso problema. Vamos escrever o resultado. O total da conta foi total. Esse programa vai dar um erro. Eu fiz de propósito, só para a gente simular um erro. Então, aqui eu vou colocar um. 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 Ó. Deixa eu só trocar aqui. Que eu botei errado aqui. Hot dog. Aqui é hambúrguer. Foi esse o erro que eu disse que ia acontecer, não. O erro que vai acontecer é outro. Deixa eu salvar aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Refri. E batata. Pronto. Deixa eu salvar aqui. Então, executando. Hot dog um. Hambúrguer um. Cheeseburger um. Refri um. Batata um. Olha só. Ele disse que a conta deu 2. Mas não pode ter sido dado 2, uma vez que de cada item desse nós pedimos um resultado. Na verdade, ele somou o hot dog e o refri. O erro foi o seguinte. É que o visualg, ele não considera valores decimais dessa forma. 1,3. Não. Ele considera 1,3. Então, existe diferença em algumas linguagens. Tem umas que interpretam a casa decimal como sendo vírgula. Tem outras que interpretam como sendo ponto. Então, é bom que você fique atento para isso quando você for estudar uma linguagem. Isso faz parte da sintaxe da linguagem. E aqui nós temos um erro. Aconteceu um errinho de memória, mas a gente já consertou. Em função do erro passado. Então, olha só. Agora sim. 5,6. E assim nós concluímos o nosso exercício número 7. Em que nós resolvemos o problema de um restaurante. Peço que você treine bastante todos os exercícios estudados até agora. Vamos passar agora para uns exercícios um tanto mais complicados. Um pouquinho só. Vamos aumentar um pouquinho do nível. Para que a gente possa já se familiarizar melhor com os nossos algoritmos. Espero você na próxima aula. Out.